Olá meus alunos, como é que vocês estão? O que vocês estão achando das aulas? Estou gostando de ver os vídeos de vocês, estou gostando muito. O que a gente vai fazer hoje? Vamos adicionar mais um quadrado ao nosso ritmo. A gente estava contando dois, agora a gente vai contar sempre três quadrados. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. É só vocês pensarem no ritmo de valsa. Toda valsa é contada dessa forma. E a primeira combinação que a gente vai fazer são os três quadrados pintados. Então, para cada quadrado, a gente vai bater uma palma. Então, vai ficar um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos fazer mais uma vez. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A próxima combinação agora, o número três, a gente vai fazer silêncio. Vai bater palma somente no um e no dois. Vamos lá? Um, dois, três. 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 Vamos fazer mais uma vez. Um, dois, três. 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 Agora, vamos colocar esse quadro em branco na palma número dois. Aí, você vai bater palma no número um e no número três. Um, dois, 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 três. Vamos mais uma vez. Um, dois, três. 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 Agora a pausa Vai ser na primeira palma A gente vai bater a segunda e a terceira apenas Vamos junto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos mais uma vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora a gente vai bater só a primeira palma E as outras duas a gente vai ficar em silêncio 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos mais uma vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora a gente vai bater só a segunda palma Vamos lá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mais uma vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Aí agora a gente vai bater só a última Só a última palma 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mais uma vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E agora a gente vai ficar em silêncio E só vai contar Tá bom? Vamos lá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mais uma vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora vamos fazer junto com a música E trocou Vai 1, 2, 3 1, 2, 3 E vai trocar 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora trocou 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos trocar de novo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos trocar mais uma vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3